Nós estamos aqui com o Elton Melo, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Frigoríficas e Região, o Cintia, que conseguiu aí dar um apoio primordial para 500 trabalhadores de Barra do Gás e região que atuavam no ano passado na planta New Beef, que cuidou do frigorífico Independência na cidade de Nova Xavantina. Todos se recordam que esse frigorífico foi reaberto, havia uma expectativa muito grande, mas ele ficou só oito meses funcionando, depois os funcionários ficaram 45 dias em casa recebendo o ordenado, mas sem trabalhar e, resumo, acabou fechando e deixando os trabalhadores sem receber. Elton, na época eles foram dispensados sem receber nada, quando a empresa que ficou oito meses aberta ela não deu certo de continuar e os funcionários não receberam? Exatamente, Ronaldo. Os trabalhadores ficaram sem receber os seus salários, inclusive cestas básicas, ficaram dois meses sem receber as suas cestas e aí a situação foi ficando pior, porque o funcionário começou a fazer dívida na região, nos comércios, porque era o único meio dele pagar suas contas, então atrasou o aluguel, atrasou a energia, a cesta básica era fundamental para o seu alimento, então virou uma bola de neve e depois disso aí a empresa sequer deu o prazo da rescisão, não conseguiu também pagar a sua rescisão daqueles 500 trabalhadores de Nova Estivantina. Muito bem, aí os funcionários ficaram nessa situação sem receber, foi aí que o Cinti entrou em ação e conseguiu um fato inédito para a região que você me falava, foi uma decisão judicial, porque essa empresa que é de outro estado, ela estava com um processo lá em São Paulo e vocês conseguiram bloquear o valor deste processo lá em São Paulo para pagar as custas trabalhistas deste processo dos 500 trabalhadores que estavam lá em Xavantina, foi isso? Exatamente, a gente teve essa satisfação imensa de achar esse processo em São Paulo, que estava numa vara cível, no qual tinha um montante de 2 milhões e 600 reais apreendido lá. 2 milhões e 600 mil, né? Isso, 2 milhões e 600 mil reais a fim de pagarem os pecuaristas, porque essa empresa também, além dos trabalhadores, tinha uma dívida enorme em relação aos pecuaristas. Porém, a gente conseguiu, com a ajuda do doutor Herbert, com o jurídico do sindicato, trazer esses valores para a vara do trabalho de Água Boa. Aliás, foi um trabalho feito em consonância com a justiça de Água Boa, foi da justiça trabalhista de Água Boa? Exatamente, com a justiça do trabalho de Água Boa, que é a comarca que representa a cidade de Nova Xavantina. Bem, então, 2 milhões e 600 mil reais foram trazidos para ajudar a pagar essa dívida, parte da rescisão trabalhista e salários atrasados. Quantos meses tinham atrasado esses funcionários? De pagamento tinha referente ao salário de março, que eles não tinham pago, mais a rescisão, FGTS e a multa recisória. Esse valor de 2 milhões e 600 mil dá para pagar toda a dívida ou ainda vai ficar faltando um pouco ainda? Não, ainda vai ficar faltando um pouco. No qual o sindicato já está tomando as providências de estar buscando, através da justiça mesmo, requerer esses direitos nos quais o trabalhador não vai receber. Aliás, Welton, isso é importante. Muita gente pergunta o que faz o sindicato. Eu acho que o sindicato faz isso que vocês estão fazendo aqui, de atuar em favor do trabalhador. Aquele que é filiado ao sindicato, que tem esse apoio, está tendo o retorno do trabalho através do que o Cintia fez, por esses 500 trabalhadores que atuavam lá em Xavantina? Exatamente, Ronaldo. O importante ressaltar é que lá em Nova Xavantina a gente tinha um mês de contribuição dos associados, no qual não todos eram, porém o sindicato, através dessa ação aí, não cobrou um centavo de todos os trabalhadores, vale ressaltar isso. Inclusive a gente colocou no processo para que o juiz não deixasse entrar advogado, para que a petição viesse atrapalhar, porque o dinheiro não é muito. Então que esse dinheiro fosse destinado todo ele para o trabalhador. Aproveitando, Welton, você me fala sobre essa mudança que vocês fizeram aqui. Você me disse que reforçou mais o sindicato, o Cintia, ao colocar a atuação apenas com as indústrias frigoríficas de barra do gás e região. Por que houve essa mudança? É que o sindicato, de 2017 para trás, estava tendo muito ataque de outros sindicatos, abrangência do município, na área da alimentação. Então a gente especificou os trabalhadores em frigorífico, já que todos os membros da diretoria são trabalhadores em frigorífico. Muito bem, hoje vocês têm quantos associados, sindicalizados aqui junto ao Cintia? Hoje, somente aqui em Barra do Garças, hoje o frigorífico deu uma reduzida de trabalhadores, que era média de 1.800 trabalhadores. Hoje está com 1.400 e pouco, a gente está com 1.200 e poucos associados em Barra do Garças. Temos também em Nova Xavantina, Água Boa, são 100% dos trabalhadores lá, 236 trabalhadores são associados. Em Confresa, a gente tem mais 800 trabalhadores associados ao Cintia. Tá certo, Elton. Parabéns pela sua atuação do Cintia e essa decisão que houve lá com relação ao frigorífico de Nova Xavantina, parece que você me dizia que é inédita aqui na região, não é? Isso, exatamente. Inclusive, querendo aproveitar a oportunidade da divulgação para pedir aos trabalhadores que tenham um pouquinho de calma, que tem algumas pessoas que não receberam ainda, no caso foram 230, no qual o sindicato juntou no processo os dados corretos da conta bancária de cada um, que vai estar recebendo, se Deus quiser, essa semana. Muito bem, os pagamentos começaram a ser efetuados no dia 14 de setembro, são 500 trabalhadores que foram, no caso, agraciados com essa decisão. Parabéns à justiça, o trabalho de água boa, não é porque a gente quer que penhore nada de ninguém, mas a questão trabalhista é primordial. Se a pessoa, ela suou, trabalhou, merece ser paga, recebeu o seu dividendo, o seu honorário pelo trabalho prestado. Parabéns ao Cintia e ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Frigoríficas da região de Barra do Garças. Parabéns ao Cintia e ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Frigoríficas da Indústria Frigoríficas da Indústria Frigoríficas.